Mars One Parto do pressuposto que conheces o meu rosto E quando me vês dizes a ti mesmo Pelo gosto, mas se o caso é o oposto Aprecio esta mostra que mostro Se não curtes não te preocupes Porque o teu gosto por mim não é posto em causa Sou eu quem vai evoluir mais durante a próxima pausa Isto aqui é como acordo entre duas partes Uma aprecia e a outra produz a sua arte Mas o que não deixa de ser engraçado É que quando digo que sou um artista sinto-me culpado Por chamar arte a esta forma de expressão Sobre a qual todo mundo tem uma opinião Não, os teóricos não digo mais nada A não ser que compreenderam esta cena toda De maneira errada Nova rima largada, sorte e feito Mars One, artista de pleno direito Na rua, no estúdio, em qualquer outra parte Faço desta cultura a minha própria arte Continuo a darte, minimalista e complexo Porque sai da alma, raramente tenho um nexo Então, não classifica, nem analisa Sintoniza o efe mental na frequência De quem rima desfriza De uma forma direta, a fórmula é secreta Porque cada um sente o seu de maneira completa Produzo beats, não preciso de uma banda Dá valor àquilo que atrás do vinil dourado anda Sou o mestre do meio, através do qual crilo? Sou um poema diferente, o meu poema viaja pelo fio Também pintupados no teu imaginário Mas em vez do pincel, uso o vocabulário Lendário extraordinário, não me preocupo com este puto Apenas quero exprimir-me, sou um artista algo bruto Este aqui vai diretamente para o meu irmão Ivansky, a representar Dedicator de Lisboa Babaquan, Cologne Family Ao sagaz, o demolidor Nel Assassin, Reticulo e todos os writers M.O.C. Forever, baby